Já parou para pensar em como as casas de apostas lucram? Neste vídeo eu vou te explicar como funciona o Deuce. Esse é o nome da principal taxa cobrada pelos sites de apostas em cima de nós, apostadores. Se você realmente entender como funciona essa margem de lucro utilizada pelos sites, estará na frente de 97% dos apostadores que perdem dinheiro. E além disso, vai conseguir escolher a melhor casa de apostas para você. Quando eu conheci o mundo das apostas esportivas em 2014, apenas alguns meses antes da Copa do Mundo disputada aqui no Brasil, eu não sabia como funcionava um site de apostas. Eu não tinha noção da importância de realmente entender o principal mecanismo utilizado pelas casas para lucrar em cima de nós, apostadores. Esse mecanismo se chama Deuce. Simplificando, é o nome da taxa invisível que as casas de apostas cobram do nosso lucro em cada aposta que a gente faz. Nada mais é do que a margem de lucro dos sites de apostas. Para você entender como funciona o Deuce, primeiro você precisa entender como funcionam as odds, ou traduzindo para o português, as cotações. As odds ou cotações são números que traduzem a probabilidade de um evento acontecer. As odds possuem uma relação inversa com a probabilidade, ou seja, quanto menor a odd, maior é a probabilidade. E quanto maior a odd, menor é a probabilidade do evento. A fórmula para a gente encontrar a probabilidade de qualquer evento acontecer é a que está aparecendo na tela agora para você. 100 dividido pela odd igual a probabilidade do evento. Eu peguei como exemplo um jogo entre o Brasil e a Argentina pelas eliminatórias para explicar isso para vocês. Segundo as odds da casa de apostas Bet365, a equipe brasileira é favorita para essa partida. O Brasil está com uma odd de 2.55. Isso significa que a seleção tem 39,21% de chances de vencer o jogo. Já a Argentina está com odds de 3.0, ou seja, a probabilidade dos hermanos vencerem o jogo é de 33,33%. E também podemos apostar no empate, que está com odds de 3.0, convertendo em probabilidade, utilizando a fórmula que eu apresentei para vocês, o empate teria 33,33% de chance de acontecer nessa partida. Agora que você já entendeu como funcionam as odds e as probabilidades de uma partida, vamos encontrar a taxa invisível que está sendo cobrada nessa partida entre o Brasil e a Argentina. Para encontrarmos o DEUCE, ou seja, a margem de luta no site de apostas, devemos somar as probabilidades do Brasil-Argentina do empate nesse jogo. Ou seja, as chances do Brasil vencer são de 39,21%, mas as chances da Argentina vencer são de 33,33%, e as chances do empate acontecer nessa partida são de 33,33%. No total temos 105,87%. Teoricamente, somando as probabilidades dos 3 resultados possíveis de um jogo de futebol, deveríamos chegar em uma probabilidade de 100%. Assim sendo, se os sites de apostas fossem justos, ao fazermos este cálculo, a probabilidade deveria ser de 100%, e por isso as cotações deveriam ser um pouquinho maiores do que estão para esse jogo. No entanto, neste exemplo do jogo entre o Brasil e a Argentina, isso não acontece. Somando as probabilidades, chegamos em 105,87%. Como isso é possível? Essa probabilidade extra de 5,87% é justamente o DEUCE, ou seja, a taxa invisível que as casas de apostas estão cobrando dos apostadores. É assim que as casas de apostas lucram no serviço que elas prestam para nós, apostadores. Normalmente, as melhores casas de apostas, as que são escolhidas pelos apostadores profissionais, cobram um DEUCE bem pequeno, entre 2% e 5%. No entanto, aqui no Brasil, a maioria dos sites cobra um DEUCE bem salgado dos apostadores, que fica entre 6% e 15%. Mas por que é tão importante calcular o DEUCE para ganhar dinheiro nas apostas? O principal motivo é para evitarmos que as casas de apostas nos cobrem uma taxa abusiva. Ao escolhermos uma casa de apostas que cobra uma taxa mais justa, podemos ganhar mais dinheiro com as nossas apostas e pagar uma taxa mais baixa. Por que escolher um site de apostas que está roubando o nosso lucro, se podemos escolher uma casa de apostas que está cobrando uma taxa menor e mais justa? Tá, mas então, qual que é a casa de apostas que cobra a menor taxa? Bora analisar juntos os principais sites de apostas aqui do Brasil e suas odds para o jogo entre o Atlético de Madrid e o Real Madrid na Copa do Rei. E você mesmo vai conseguir tirar essa conclusão. Na Bet Nacional, o DEUCE total cobrado é de 7,03%. Já na Esportes da Sorte, o DEUCE cobrado foi de 5,04%. Na Bet 365, o DEUCE foi um pouco mais baixo, de 4,43%. Na casa de apostas vai de Bet, o DEUCE cobrado foi de 3,03%. E na PINACLE, o DEUCE total cobrado foi de 2,75%. Ou seja, o menor DEUCE, a menor taxa entre as 5 casas de apostas analisadas é o da PINACLE. Então, se você busca uma casa de apostas profissional com as melhores odds e as taxas mais baixas do mercado, a PINACLE é a melhor opção para você fazer as suas apostas. Então, se você ainda não tem conta por lá, crie uma conta agora mesmo de forma segura pelo link que está na descrição ou no comentário fixado deste vídeo. E aí, curtiu aprender a verdade de como as casas de apostas lucram? Se curtiu, deixa seu like e compartilha este vídeo com seus amigos apostadores. E se você quer aprender ainda mais sobre a PINACLE, assista este vídeo que está aparecendo na tela sobre as principais vantagens de apostar nessa casa de aposta. Valeu galera, até o próximo vídeo. Abraço!